Eu queria fazer uma pergunta para o Aurélio. Ah, ótimo, vai Aurélio. Aurélio, a Marilene mesmo disse que isso que ela está fazendo é a vida dela. Como você se sente dando aulas, auxiliando uma pessoa tão inspiradora e que tem muita inspiração dentro dela mesmo? Então, a Marilene é uma pessoa especial que apareceu nessa parte de aula de música. Ela trouxe uma proposta muito inspiradora, acho que posso dizer assim. Ela veio até numa fase em que eu estava meio que saindo um pouco da parte de aula. E quando ela trouxe as ideias dela, eu falei, nossa, isso acho que é fantástico. É isso que a gente está precisando de textos novos aí. Porque você tem uma música que está sendo colocada aí, a gente faz uma música de improviso. Não é uma música trabalhada com harmonias, melodias, como deveria ser nos moldes de uma música, quando a gente senta para compor. Às vezes leva até meses, anos até, para você compor uma música. A gente faz uma coisa de improviso, na verdade eu capto a ideia dela. E quando ela me trouxe os textos, eu gostei muito dos textos dela e gostei muito da proposta dela. Porque, como eu disse, a questão de música hoje em dia está muito pobre, muito, faltando alguns textos. Os textos são colocados por fazer. E faz alguns dias só, né? É. Acho que não deu nem 20 aulas ainda, né? É, acho que faz uns 2, 3 meses mais ou menos que a gente está nessa brincadeira. E eu estou aqui, né? A gente ainda tem muito para fazer. Quando eu vi assim, eu falei, nossa, eu preciso entrar no meio dessa brincadeira, né? Então, assim, ela inspirou muito de ver o jeito dela, o que ela quis colocar. Essa coragem dela de colocar isso num vídeo, né? Na internet, que não é fácil. Então, essa coragem dela sem medo. Sem medo do que vão pensar, do que vão dizer. Eu falei, nossa, isso foi uma inspiração fantástica, assim. Era um dos objetivos do meu projeto. Porque eu sei que todo mundo é muito talentoso, né? Mas as pessoas às vezes se bloqueiam, né? Ficam com aquele medo mesmo de o que vão falar, o que vai acontecer. Mas a primeira proposta é justamente registrar esse momento, essa inspiração. É registrar. Depois nós vamos para essa segunda parte aí, de colocar até em partituras. Isso. Nos modos deveria ser feito. Nos modos de uma orquestra. Fazer arranjos mais burilados, sofisticados, em novas versões. Então, a ideia realmente é essa. Só que ainda realmente não deu tempo. Porque eu quero esgotar um pouco o material que eu já tenho feito agora, né? Porque, assim, algumas poesias eu fiz na década de 80, pela Vida Fora, né? Quando eu comecei da aula, eu tinha um pouco assim de ideia. Eu pegava um livro e transformava em poesia. Ou eu pegava uma poesia e transformava num texto. Mas isso para mim mesma, ou para alguém que te disse. Não era uma coisa que eu falava, não, vou fazer isso para isso mesmo. Era uma coisa espontânea também. É só caindo uma chuva aqui, né? Bem forte a chuva, de repente, não sei se atrapalha o alto. É, não sei. Depois a gente vê no final da gravação. Porque tá assim. Porque qualquer coisa... É tudo improviso, até a chuva. Até a gente já faz uma música com a chuva de fundo, que eu adoro, viu? E eu trouxe todas as letras até para mostrar que não é brincadeira. Eu tô com todas delas aqui. Então, o processo até inspirou outras pessoas que viram essa coragem dela. Porque hoje em dia tem muito dedo de acusação nas coisas, né? Olha, você fez assim, você faz assado. Só viu o erro. A coisa errada, né? Só errou, desafinou. Mas lá no fundo, muitos não têm a... acho que é um medo. As pessoas preferem colocar o dedo na ferida do que também colocar a cara na ferida. E o seu projeto fez com que muitas pessoas... Mandeja pra lá. Viram. E pessoas que me encontram, que às vezes eu converso, e eu comento sobre isso, e elas falam assim, nossa, sabe que eu tenho uma ideia X, eu também gostaria de fazer. Isso, e não precisa ser música, pode ser para outras coisas, né? Inspirou, inspira essa coragem. Isso, isso. Precisa, porque nós estamos precisando dessa união de cultura. Se a gente não expuser as culturas, as culturas não aparecem. Então, é necessário que essa, vamos dizer assim, fazer cultural seja até transformado muitas vezes até numa profissão. Mas se não começar, não mostrar, ninguém vai se... tem que mostrar, tem que fazer, tem que mostrar até como é difícil, como eu mostro. É difícil, né? Porque a gente faz, é difícil, mas a gente mostra, não é? Porque vai se ampliando. A gente não sabe pra quem a gente tá falando. Não tem bilhões de pessoas no mundo, alguém vai gostar. Sim. E a nossa proposta é pra quem vai gostar. Quem não gostar também, a gente não tá nem aí. Se não gostar, desliga. Não dá o like. Não, dá sim, viu? Quem não gostar, dá o like. É isso, né? É inspirador esse trabalho. Que bom. Fico feliz. Muito, muito bom. Muito legal. Então, eu trouxe até uma cópia, até assim, só pra mostrar no geralzão. E sai sempre assim, né? É, sempre assim, viu? Sempre assim, viu? Já tá... É o que a gente vai postar, é o que a gente vai postar. A questão de aula de música, né? Porque, às vezes, ficam pensando assim, mas como que tá sendo a aula, né? Como é que ele tá trabalhando essa aula? A Marilene, ela consegue ouvir bem o que eu toco. A primeira vez que a gente começou a conversar, eu comecei a perceber isso. Que ela capta rápido a harmonia, a melodia, ela capta muito rápido, né? É? É. Não tô sabendo. É, então. Agora, vou ter que contar agora. Agora ele vai contar o segredo dele aí, como professor. Então, na verdade, assim, através do que eu vou tocando, eu vou direcionando ela pra onde eu quero. Questão de respiração, de melodia. Conforme eu vou tocando a harmonia, eu vou dando uma direção a ela. As oitavas. Então, o que eu quero que ela faça em cima da aula, sem que eu chegue. Ela fala assim. Sim. Faça sim, faça salto. As vezes a gente anota alguma coisa que eu acho necessário. Eu falo, vamos ó, aqui respira um pouquinho aqui, muda um pouquinho aqui. Porque quando ela começou, né? É. Faltavam algumas coisas pra ela. Isso. É, porque eu tava ansiosa. Eu tava ansiosa. Isso, a senhora. Eu tava ansiosa. Pausa, um ritmo. Sim. Criar uma melodia em cima. E através do que eu vou tocando em cima do texto dela, ela vai acompanhando, como se a gente fosse, né? Como se eu pegasse na mão e levasse ela por aqui. Então, na verdade, a nossa aula acaba sendo assim. Prática. Mais pra frente que isso. Na prática. Mais pra frente a gente vai trabalhar. Harmonia. Alguma coisa ali. E eu estou, né? Do vocalize, de oitavas. Por enquanto, eu preciso lapidar ela, pra ela entender como funciona a parte de harmonia, de melodia, de ouvir um acorde, que é uma das coisas muito difíceis. Sim. Que as vezes você tá com muito cantor, quem tá no meio aí tocando sabe disso. Sim. Ele tá tocando, o cantor tá indo pro outro lado. Ah, eu costumo fazer isso, viu? Ele toca uma música, eu canto outra. Mas a gente vai direcionando. Então, a ideia da aula é... Mas você sabe que dá certo e fica bonito? Tá. Mas não tem importância, porque depois a gente inverte. Eu canto a que ele tocou e ele toca o que eu cantei anteriormente. A gente continua descontando. Continua descontando. O processo de aula acaba sendo isso, né? É como se a gente levasse, mais ou menos, como fazer a criança brincar em cima da brincadeira dela, você faça com que ela aprenda alguma coisa. A gente trabalha muito nisso, né? Então, a ideia é essa, né? A pessoa tem os técnicos de regência, né? Que eu leteco. Sim. Então, tem muito essa coisa do improviso. E meus alunos, eu trabalho muito com o improviso. Inclusive, alunos de guitarra. Certo. Eu gosto de trabalhar muito com o improviso. É. Quem toca às vezes na noite tem isso, né? O jazz. Mas a questão é essa. A minha proposta é fazer alguma coisa que não seja comum, né, Aurélio? Porque a mesmice, olha, eu fico muito enjoada. Um quadradinho, né? Um quadradinho. Ah, eu acho um horror, sabe? Eu começo a esquecer o que eu tô fazendo. Porque parece que me tira do outro. Eu quero fazer a cada frase musical um desafio. Porque assim, na vida, nós temos desafio, olha lá. Ok? Com todo. A gente não pode se acomodar em coisas feitas. Então, a coisa feita, ela dá um certo conforto. Só que eu não quero conforto. Se eu quisesse conforto, eu ia por cima. Porque a gente morre na idade toda. Eu não quero conforto. Eu pouco durmo. Eu costumo dormir muito. Eu não duro, né? Você é do mito da caverna lá de tua cama. É. Não, eu quero ir embora, entendeu? Assim, tá em atividade. Porque realmente o conforto... Todo mundo fala assim, ah, mas eu quero conforto. Eu não. Eu falo ao contrário. Eu quero o desafio. Eu quero que não está feito. Porque o que está feito, está feito. Não precisa ninguém fazer de novo. Tem que fazer de alguma forma mais criativa. Um pouco mais criativa. Um pouco mais criativa. Que haja uma mudança. Que haja um desenvolvimento. Até que seja... De repente, nem tudo é bom. E o que não é bom, é bom também. É isso que às vezes a gente... Pra mim, vamos dizer, o desafio, até o inoportuno, acaba sendo pra mim um desafio. Porque aí eu tenho que me virar, né? Tem muitas histórias que a gente... Tem gente que não fica ali sempre no conforto. Tá tudo bem. Doce, fez até um fundo. Mas a medida que ela vai falando, vai de dentro de dentro. É, é que eu falo cantando. E canto falando. Mas eu não falei. É... Mas assim... É... É assim... Eu acordo de manhã com a letra e a música na cabeça. E às vezes nem... Eu de noite eu levanto e escrevo. Outro dia eu escrevi uma música. Uma... Eu que não quis acender a luz. Tava escuro. Aí só tinha uma lesinha lá da luz da noite mesmo de fora, assim. Aí eu peguei e escrevi. Assim, mas eu não vi o que eu tava escrevendo. Eu sei que eu escrevi no papel. Mas eu não vi o que eu tava escrevendo. Aí eu falava. Será que tá escrito? Mas... Engraçado que no dia seguinte eu vi que tava escrito. A caneta tinha funcionado. E parecia que eu tinha escrito numa régua embaixo, assim, na linha. Tava certinho. Eu falei. Ah, tá bom. Já posso escrever no escuro. É... E aí... Porque eu não queria perder a inspiração da letra, né? E aí eu escrevi daquela forma. Eu levantei, fui lá e... Já dá outra vez. É... É escrito no escuro. É escrito no escuro. Um bom título, viu? Esse é um bom título. É... Porque a gente vai realmente, assim... Tendo essa inspiração, a gente não sabe a hora. A gente não sabe. A inspiração, ela vem pronta pra mim, né? Eu não tenho nenhum rascunho. Eu escrevi isso daqui sem mudar nada. Sem uma tacada só. Todas elas. É... São poucas as que eu mudo alguma palavra. Geralmente vem assim, ó. Veio. Essa aqui eu acho que... É... Escrevi de uma vez. E geralmente eu... Essa daqui eu acho que eu digitei. Direto. Né? Porque às vezes eu... 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 Nem... Nem escrevo. Eu digito direto na... 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 No computador. Se eu tô ali, vem a letra e eu já... Já tomo ali. Do jeito que tá, ela já fica. Então... É... Mas é muito gostoso, assim, viver de uma forma criativa. Não tenham medo, gente, de ser criativos. O que vão falar? O que vão falar? Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar também. Então... É você que decide sua vida. Você que decide a forma de... De... De viver. De realizar. E isso você vai ter que dar conta. Como eu falo nessa música, né? Eu assumo o meu ato. Assino embaixo. Né? De tudo que eu faço. É isso que importa. É que você assuma o que você realmente faz. E faça o que goste. Da melhor forma possível, né? A gente fala muito bom. Ah! Nós gostamos de andar. Nós gostamos... O... Ele gosta de ir com o carro. A gente gosta de... A aula. 25 anos dando aula. Nossa! Que maravilha! Agora, tem assim, né? Eu vou colocar muitas... Em muitas letras. É... Reflexões complexas. Porque eu gosto muito de Cosmos. Eu fiz muitos cursos sobre... Sobre energia quântica. Sobre física nuclear. São... Assuntos que são... São... Básicos da ciência. Pra que a gente ocupe na nossa vida. Não é que a teoria tá lá. Todo mundo fala assim. Ah! Teoria matemática tá lá. Não é que tá lá. Ela tá dentro de você. Você a usa o tempo todo. Então, a ciência. A filosofia. A... A... O conhecimento. Tá lá. Eu não vou dizer pra vocês que página de livro que eu li. Mas eu já incorporei na minha vida. Pra que ela seja melhor. Então, o conhecimento não é pra tá nos livros. É pra tá dentro da gente. Do coração da gente. Da vida da gente. Não adianta você estudar como eu. Estudei a vida toda. Fazendo... É... Muitos cursos. Alguns obrigatórios. E outros. Porque eu gosto mesmo de assistir palestras. Né? E nós temos agora a tecnologia. Tivesse eu na minha... A... Juventude. Né? Uma tecnologia. Essa tecnologia que nós temos hoje. Nossa. Eu acho que eu teria realmente produzido muito. Mas cada coisa tem sua época. Sua hora. Então... A cabeça. A cabeça. A gente aproveita. A aprendizagem. Isso. Conforme a época. A gente aproveita. Então... É... Eu vou colocar nas minhas poesias. Todo mundo vai falar assim. Nossa. Essa poesia tá complicada. Tá meio esquisita. Mas eu vou colocar. Porque é uma coisa que eu já tenho arraigado. Dentro de mim. Eu já participo. Dessas dimensões. Que são colocadas. Ah... Deixa eu até. Falar uma coisa pra vocês. É... Na década de 70. 80. É... Aqui no bairro. Nós tínhamos um padre. E eu frequento igrejas. Eu gosto de tudo. Leio... Leio a bíblia. Muito. E tudo mais. E o padre falava sobre... Dava um curso. Sobre dimensões. Então nós ainda estamos na terceira dimensão. Só que tem... Infinitas dimensões. Pra quem atingir a quarta ou a quinta. Já tá voando sozinho. Já tá fazendo... Já tá ultrapassando os planos. No meio da música. A gente... Passa. Já vai pra outra dimensão. Então não é só um plano, dois planos. Ficar se preocupando se a terra é plana, se não é plana. Nós temos que atingir essas dimensões físicas, espirituais. Nós temos essa... Essa... Essa ideia. Hoje acordei com uma história na minha cabeça. Assim... Tinha um rio. E esse rio era muito quente. Era muito largo. E tinha peixes esse tipo assim. Que comem tudo. Tinha animais que comem as coisas. Né? Não dava pra atravessar pro outro lado. E tinha uma... Uma... Uma tribo. Sei lá. Uma cidade de um lado. E uma cidade do outro. Mas ninguém se ativia a passar de um lado pro outro. Só que... É... Tava todo mundo confortável. Aqui e ali. E ninguém se preocupava com isso. Mas o que que aconteceu? A... Começou em um dos lados do rio. Uma das margens do rio. O que? Começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo. Aí o que que aconteceu? Bom. Se eu ficar aqui né. Aí o que que aconteceu? Por outro lado. É... O que que aconteceu? Por outro... Do outro lado. É... Deu uma ventania. E caiu. Algumas árvores. Muito grandes. Sobre o rio. Só que as pessoas eram tão... É... Acomodadas. Tão acomodadas naquela situação de eu tô do lado de cá. Que nunca tinham visto uma ponte. Eles não sabiam o que era uma ponte. Não sabia o que era passar pro outro lado. Só que aí começou a pegar fogo do lado de cá. Na floresta do lado de cá. E os animais. Que não tem essa coisa de ficar pensando muito. Nem eu se vou, se não vou. Se tenho medo, não tenho. Passavam por cima das árvores. Iam pro outro lado. Se salvando do fogo que vinha. E as pessoas lá. Mas o que que é isso? Por que que essa árvore tá aí? Por que que existe isso daí? Eu não conheço isso. Não sabia que era uma ponte. E ficava lá. E o fogo vindo. E o fogo vindo, né? Até que chega uma hora. Eles estavam... Os animais passando. Viram o exemplo dos animais. E foram atrás. E passaram pro outro lado da ponte. Por que que eu tô falando isso? Eu tava falando das dimensões. Nós somos assim. Então a ponte é a morte. Pra outra dimensão. Pode ser a morte. Como pode ser outras portas. A morte é uma ponte. É uma porta pra outra dimensão. Existem outras pontes. Que a gente não conhece. Por quê? Porque fica confortável, né? Fica lá no meu cantinho. Sem raciocinar. Sem pensar. Sem... Tô confortável. Vou mudar pra quê? Mas não, né? Então quando você reconhece que existem outras pontes. Como tem aí de outros universos. Buracos de minhocas. Que são pontes. Pra outros universos. É isso que eu queria dizer. Eu tô falando muito. E eu gosto muito de falar. Me imagina. Tá bom? Então, Aurélio depois vai comentar todas essas coisas. Hoje já foi a nossa aula. Já esgotamos aqui o horário do nosso professor. Agradecemos o acadêmico aqui que veio nos dar toda essa inspiração. E... Só falamos que, gente. Né? Como eu sempre falo. Né? Dê um like. Se gostaram. Compartilhem. E... Até a próxima. Obrigada, Danilo. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriel. Obrigado.